Opa, a igreja anglicana veta casamento gay, a decisão foi tomada depois de 5 anos debatendo, e aí tá certo, tá errado esse negócio, vamos falar a respeito disso, meu nome é Marcos Eduardo, desde já eu te convido a se inscrever e ativar o sino das notificações pra ficar sempre por dentro de tudo que acontece no Brasil e no mundo, deixa um like nesse vídeo pra você mostrar pra essa plataforma que o conteúdo que aqui é apresentado é algo relevante pra você, e o segundo link na descrição será referente a um robô de operações que trabalha com criptomoedas, uma opção aí bem interessante que eu utilizo pra trabalhar nesse nicho, então caso você queira conhecer, acesse o segundo link, tendo dito isso, vamos aí ao vídeo. Igreja anglicana veta casamento gay, então a igreja anglicana determinou que não permitirá o casamento gay em seus templos, além disso manteve a posição de que o sacramento do matrimônio é restrito a uniões entre homem e uma mulher, ô louco, não acredito que disseram isso. A decisão ocorreu depois de 5 anos de debates internos, a igreja anglicana vai permitir apenas orações e bênçãos a casais gays, e pra mim já é uma concessão bem grande, e depois de formalizarem a união civil, e só depois de formalizar a união civil, mais informações a respeito da nova regra devem ser divulgadas em fevereiro, quando está previsto acontecer um sínodo da agremiação. O casamento gay é legal na Inglaterra e no país de Gales, desde 2013, o arcebispo de Canterbury e líder espiritual da igreja anglicana, Justin Webb, reconheceu que as propostas podem ser ousadas para alguns e insuficientes para outros. Espero que a igreja anglicana diga de forma pública e inequívoca a todos os cristãos, especialmente o pessoal do movimento gayista, que elas são bem-vindas e uma parte valiosa e preciosa do corpo de Cristo. E para essa semana, os bispos da agremiação aprovaram a publicação formal de desculpas ao movimento gayista pelo histórico de rejeição e exclusão que sentiram nas igrejas. Bom, e a grande verdade é que vai ter gente que fala que isso daí é um absurdo, que fala que isso daí é um... Enfim, que as igrejas deveriam ser obrigadas a realizar o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Só que a grande verdade é que a gente tem aí um negócio chamado Bíblia, né? E cada um tem uma interpretação a respeito disso daqui. Então, a gente vê hoje margem para uma pessoa falar assim Ah não, eu sou homem, mas eu me sinto uma mulher. Tá bom, cara, você pode se sentir do jeito que você quiser. Mas, daí você, ou propositalmente ou até mesmo sem querer, chega e trata a pessoa como um homem. Ou utiliza algum pronome. E a pessoa vai lá e quer te processar, quer... E tudo aquilo. Então, existe margem para isso e ainda querem obrigar a pessoa a negar a fé dela. A gente está falando de fé. O cara, ele crê no que está escrito aqui, ele interpreta de uma determinada forma. E eu penso que ninguém tem que ser obrigado a nada. Ninguém tem que ser obrigado a contrariar a sua própria fé. Daí, tem muita gente que fala que essa frase não deveria ser atribuída a Lênin. Mas Lênin fala que o Estado será o próprio Deus na vida dos seres humanos. E quando você começa a ver que, de repente, o Estado começa a querer obrigar a igreja ou as pessoas a contrariarem a própria fé, A gente começa a ver que, independente de quem tenha sido o autor dessa frase, ainda assim, ela mostra-se como real. O Estado quer, até certo ponto, ou quer, determinadamente, ser Deus na vida das pessoas. E, do meu ponto de vista, a igreja já cedeu demais. A igreja cedeu demais. Tanto é que, eles estão falando aqui, ó, a gente vai dar bênção aí para os casais guias que formalizarem uma união civil e tudo. Então, mas você tem respaldo bíblico para fazer isso? Você realmente acredita nisso que você está falando? Que você está fazendo? Porque, assim, se você vai dar bênção para um casal, Ou considerando como um casal, Então, por consequência, por que não fazer o casamento desse casal? Então, foi uma decisão de meio de campo ali que eles tomaram. Foi uma decisão, meio que, o homem pedindo desculpa por ser homem, a mulher pedindo desculpa por ser mulher, E, eles estão pedindo desculpa por uma possível rejeição que tem acontecido. Logo, logo, vai acontecer da igreja ceder. E, aquelas que não cederem, elas serão obrigadas a realizar esses atos, a realizar esses casamentos. Vamos lá. Obrigado.